Bom dia, mais um dia que estamos juntas para meditarmos na Palavra de Deus. Com certeza todas já fizeram o seu momento com Deus sozinha e agora fará conosco. Então nós paramos no 2ª Carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós. Eu acredito aqui que lá na igreja de Corinto havia pessoas que ainda não conheciam o Paulo. Então ele está falando assim, porventura, começamos outra vez a falar toda a dedicação dele na obra, por onde ele passou, os lugares que ele pregou, a maneira que Deus tem usado ele, porque havia pessoas que ainda não conheciam o Paulo. Como nós temos visto muita gente que vem na nossa igreja, mas não conhece, não, como se diz, não acredita nos homens de Deus. Vem com aquela desconfiança, vem com aqueles pensamentos ruins da mídia, dos fake news. Então, isso aqui é somente o Espírito de Deus é que pode revelar, né? Então quando ela chega, obrigatoriamente ela tem que sentir Deus naquele lugar. Ela tem que olhar para o homem de Deus e ver, este é um homem de Deus. Como era falado sobre João Batista, ele ficava lá no deserto, bem distante da cidade, mas as pessoas o consideravam o homem de Deus e iam até ele. Não viam as dificuldades e assim também nos dias de hoje. As pessoas têm visto na rádio, na televisão, vem pessoas que vêm de longe e vem pessoas de perto também. Geralmente quem está mais perto não dá tanto valor àqueles que estão lá do outro lado do país, né? Tem pessoas que levam horas viajando para chegar. Por quê? Porque elas têm visto a obra de Deus, têm visto a mão de Deus nesse trabalho. Então, não é preciso a gente se defender. Não é preciso você começar a dizer, ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, nós abrimos igreja tal, em tal lugar, em tal país. Não é preciso, porque o próprio Espírito Santo testifica a respeito, não é verdade? Quando a pessoa louva a si mesmo, como ele está falando aqui, ela não está olhando para Deus, né? Ela está olhando para si, ela está requerendo a glória para ela. Quantas pessoas que fazem a obra de Deus e olham para as suas obras e louvam as suas obras, mas não louvam a Deus. Quando você vê Deus na obra, quer dizer, você vê que Deus a usou, né? Que Deus, que na sua capacidade você não tem aquela... Não tem como você mudar a mente de ninguém, não tem como você controlar um lugar. Fazer a cabeça, né? Como muitos falam. É, só Deus, né? Só Deus. Só o Espírito de Deus é que faz isso. Não precisa, nenhuma palavra nossa. Próprio Deus se encoube disso. Por quê? Porque vem nessas pessoas de Deus esse sem interesse, né? Não tem, não quer proveito daquilo. Ela quer levar aquilo que ela recebeu para outras pessoas. Então, é diferente a pessoa que quer mostrar o seu trabalho e a pessoa que quer só levar conhecimento para outros. Que é o que Deus espera de cada um de nós. E também ele fala assim, é necessário também uma carta de recomendação de voz. Quer dizer, é preciso que o pastor venha falar, ó, essa pessoa, ela é fiel, ela é isso, é aquilo. Não precisa, porque se a pessoa tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar. A maneira que ela vive vai dizer. O que ela fala vai dizer. Se ela é de Deus ou não é. Então, quer dizer, isso é um trabalho do Espírito Santo, não do homem. É ele que faz isso. Quer ver se, ó, no segundo já fala isso. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Essa pessoa, ela dá um testemunho tal, fala bem da igreja que ela vai, né? As pessoas vão falar bem, ó, a igreja dela, olha como é que mudou, né? Vão falar bem, ah, eu queria conhecer esse Deus que transforma, que liberta. Poxa, ela era tão viciada, tão drogada, tão isso, tão depressiva. E agora ela é outra pessoa. Quer dizer, naquela época se usava a carta. Mas hoje você vê a vida da pessoa, como ela se expressa na mídia, nos e-mails, na vida dela em geral, né? Então, ela expressa aquilo que está dentro dela. Quer dizer, está revelado, não está escondido. Então, é como se fosse uma carta lida, quer dizer, uma testemunha da palavra de Deus que é capaz de fazer, né? Essa escrita que é escrita pelo próprio Deus, essa vida que é reconstruída pelo próprio Deus. É a palavra de Deus encarnada na pessoa, né? É, como nós podemos falar, assim, com muita alegria a respeito, por exemplo, do bispo, que é responsável em Brasília. Nós podemos recomendá-lo, você pode ir lá, que ele é um homem de Deus, no Rio Grande do Sul, em Recife, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles representam Deus de fato, de verdade. São homens de Deus, dedicados para servir a Deus. Então, eles são essa carta escrita, que não foi por nós que eles foram escritos, mas pelo Espírito Santo. Então, houve um trabalho no coração deles pelo Espírito Santo, não pelo homem, não pela igreja, pela instituição, mas por Deus. Quer dizer, é um privilégio você ver que está sendo dirigida pelo Espírito Santo e não por homens. É, e é uma coisa que testifica no coração daquele que serve a Deus, né? Aqueles que são de Deus testificam no nosso espírito. Então, não há dúvida, não há receio desse homem de Deus. Então, as pessoas, elas sentem prazer de convidar. Ah, vamos na minha igreja, porque elas vão mostrar, apresentar um homem de Deus àquela pessoa. Assim como as pessoas falavam de João Batista, falam dos homens de Deus que realmente têm pensado em almas, e não em orgulho, em vaidade, em querendo aparecer, querendo ser isso, querendo ser aquilo. Não, são pessoas que aparecem, claro, tem que aparecer pra ser conhecida, mas o orgulho não entra, a vaidade não entra, o prazer é falar desse Deus que ele encontrou e quer que todos recebam. Então, porque, no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, quer dizer, a pessoa já provou que tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Jesus, que é de perdoar, de querer o melhor pra pessoa, querer levar esse Evangelho. Então, a carta de Cristo ministrada por nós, quer dizer, os homens de Deus foram usados pra transmitir essa palavra, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, quer dizer, eles falam pelo Espírito e não pela carne. falam uma coisa que eles experimentaram, uma coisa que eles vivem e querem que outros recebam essa mesma vida. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne e do coração. O que é essa tábua de pedra? É uma pessoa resistente, orgulhosa. A voz de Deus, né? Então, o homem foi criado pra ouvir essa voz. Então, ele tem um coração de carne. Quando ele está com esse coração de pedra, ele não tem esses ouvidos, nem pra entender a palavra de Deus. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, essa confiança é tal, é tal, quer dizer, esse Jesus vive tanto dentro de mim, que me dá essa confiança, essa certeza que eu sou guiada por ele. O pastor é guiado por ele, ele guia a igreja de Jesus ao redor do mundo. Não a denominação, mas a igreja de Jesus. Então, essa é a confiança dos que o servem. Que ele está guiando e que ele está presente e que ele está aceitando o seu serviço a ele. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Poxa, é que ele exalta o Espírito Santo. Ele valoriza o Espírito Santo na vida da pessoa. A igreja do Senhor Jesus tem que ter o Espírito de Deus guiando. Para que ele possa falar, para que ele possa salvar, para que ele possa libertar. Por isso que a gente está sempre falando, olha, o Espírito Santo é o necessário nessa vida. É o seu respirar, é a sua sede. É ele que vem fazer tudo isso. Agora, eu fico pensando aqui, porque quando a pessoa admira a sua própria capacidade, no seu íntimo, ela não olha para Deus. Ela olha para si. Mas quando ela olha para Deus, ela reconhece a sua insignificância. E reconhece a grandeza de Deus trabalhando nela. Não que ela tenha essa capacidade, né? É tão bonita, tão lindo você ver Deus. Eu costumo falar que eu gosto, eu amo ver Deus. E não a minha pessoa. Porque quando é a minha pessoa, não me traz satisfação. Mas quando você vê Deus, você vê uma coisa que ninguém pode fazer. Que nenhuma pessoa humana pode fazer. Só Deus pode fazer aquele trabalho através daquele servo, né? Você vê que não foi a sua capacidade, os seus estudos, né? O seu interesse em conhecer a palavra de Deus. Não, foi o Deus falando através da sua boca. Quer dizer, é diferente. Naquele momento, você é usado por Ele. Então, você fala coisas que você nem planejou. Mas uma coisa que veio do coração de Deus. E você foi esse veículo para falar. Quer dizer, você vê Deus agindo o tempo todo. Você está uma pessoa grata a Ele. É muito interessante. Não somente grata, mas também querendo depender mais dEle. Porque Ele faz uma obra que na sua capacidade não tem como. Não tem como. Mas quando Ele faz, você tem que estar sensível à voz dEle. Ser humilde. Você tem que deixar a obra dEle trabalhar dentro de você. E quando isso acontece, você louva Ele pelo que Ele fez na sua vida. Não tem como você falar que foi você. Não tem. Porque você vê a sua insignificância, os seus erros, os seus pecados. E pela misericórdia de Deus, Ele te convenceu, te instruiu, mostrou a verdade que me liberta. Eu vejo isso como Jesus, quando uma mulher tocou nele, na orla do vestido dele. E Jesus falou, de mim saiu virtude. Quer dizer, quando há fé, quando você exercita essa fé, quando você está falando por essa fé, você sente sair virtude de você, que é Deus, não é seu. É uma coisa que vem de Deus. Então, a pessoa, ela é tocada pelo Espírito. A pessoa é curada pelo Espírito. A pessoa é liberta pelo Espírito. As vendas dos olhos saem pelo Espírito. Usando um homem ou uma mulher. E aqui, completando o 6, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Enfatiza muito, muito o Espírito de Deus. Não é ser lida assim como se lê qualquer coisa a palavra de Deus. Não, ela é vida. Ela traz vida. Ela tem poder. Ela tem poder para transformar. Ela tem poder para libertar. Ela tem poder. Não é uma letra qualquer. É uma força. Quando o Espírito Santo, quando eu estou lendo aqui, eu estou me lembrando de mim. Quando eu não estava bem na minha vida com Deus, eu falava da Bíblia, falava de Deus. Eu tinha um título, fazia a obra de Deus. Mas não havia vida. Isso que você está falando é muito forte. Não havia vida. Eu era uma pessoa egoísta. Uma pessoa orgulhosa. Eu não aceitava correção. Era resistente. Eu estava sendo resistente. E quando o Espírito Santo me fez ver essa luz, essa revelação, é o Novo Testamento. Quando ele faz você ver quem você é, então, por isso que você não se sente a pessoa. Porque quando você olha, quando o Espírito Santo revela quem você é, ele mostra as suas imperfeições. Mas ele mostra de uma forma não de condenação. Ele mostra de uma forma que te ama, que faz você admirar pela misericórdia de como que ele pode se importar com uma pessoa tão imperfeita, tão cheia de erros e falhas, né? Então, o Espírito Santo, quando você tem esse trabalho do Espírito Santo na sua vida, com esse Novo Testamento, quer dizer, a sua mente é renovada. Você muda de jeito, de pensamento, né? E o Espírito Santo, ele precisa fazer essa obra dentro da gente, porque a gente não é perfeito. Até a gente ter um dia o corpo glorificado, ele vai precisar que a gente seja trabalhada, né? Através da palavra de dele. Por isso que fala aqui, não da letra. Quer dizer, às vezes, a pessoa, ela fala de Deus, ela fala da palavra, ela faz um texto sobre um versículo, fala da palavra, mas ela não tem isso na vida dela. Então, ela não é uma testemunha viva, porque não acontece na vida dela. E o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Ele está sempre fazendo uma obra que só ele pode fazer, mas eu tenho que permitir isso. É, o Novo Testamento é isso, é o Espírito Santo. Porque no antigo, não havia, as pessoas faziam sacrifícios, oferendas a Deus, mas não havia esse Novo Testamento. Quer dizer, esse Espírito que entra na sua vida para trazer essa vida. Antes, ela tinha que se esforçar muito para buscar a Deus, agora não. O Espírito Santo faz você capaz de compreender a palavra dele, faz você capaz de entender como servi-lo, como agradá-lo. Esse é o Novo Testamento que vem e só veio com o Espírito Santo. E esse Espírito, que é a mente, porque o Espírito Santo é uma mente dele, né? Espírito vive e fica. Quer dizer, a sua mente não é mais a mesma. O trabalho que o Espírito Santo lhe faz é uma forma que você vai mudando a sua mente. Não é quando eu cheguei na igreja, quando eu recebi o Espírito Santo, aquela mesma mente. Não, ele foi trabalhando em mim, em seu Espírito. Olha só como é glorioso esse versículo cético. E se o Ministério da Morte, gravado com letras em pedras, na época em que Deus deu os dez mandamentos para Moisés, foi gravado numa pedra. Veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés. Então, Deus presente com Moisés fez Moisés ter esse rosto brilhoso. E hoje? Acontece a mesma coisa com os que recebem o Espírito Santo. Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Quer dizer, foi por um tempo. Mas quando veio o Espírito Santo é por toda a sua vida. É para que você não viva mais sem ele. Então, a pessoa que tem esse Espírito, ela é iluminada. Ela tem um brilho. Ela tem uma presença que é notória para os que não são. Então, por isso, somos até odiados, porque eles veem em nós tanta paz, tanta alegria, tanta confiança em Deus, tanta dependência em Deus, que nos odeiam da mesma forma como odiaram Jesus quando ele veio aqui. Por quê? Porque ele fazia a vontade do Pai. E nós, os cristãos, fazendo a vontade do Pai com a sua presença, com o seu Espírito, também causamos mal a quem não tem. Agora, mãe, é muito interessante que quando fala desse rosto de Moisés que brilhava, é que o Espírito dele, o nosso Espírito, transmite no nosso rosto. Quando a gente está bem, o nosso rosto tem paz, mostra alegria. Quando nós não estamos bem, o nosso rosto não tem essa... Fica transfigurado. É. Então, quando fala aqui do rosto, me faz lembrar aqui, me faz lembrar, porque às vezes você é uma obreira que é de cara emburrada. Você vive de cara emburrada, vive de mal com a vida, você vive murmurando. E o seu semblante fala do seu Espírito. Então, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela pode ter momentos em que ela fica chateada assim, fica triste, mas logo passa, não é constante, né? Quando você fala aqui que o rosto de Moisés era transitório, era passageiro. Mas uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo não é assim. Ela não fica sempre daquela forma, ela tem uma diferença, ela muda, porque ela raciocina o Espírito Santo, é um Espírito da verdade no intelecto da pessoa. É, você vê que a marca de Caim estava no rosto. Todos que olhavam para ele viam que ele tinha uma marca, que era a falta de Deus na vida dele. Então, nós temos essa marca, que é o Espírito Santo. Então, todos que olharem para nós vão ver Deus. Como? Com a maneira de você falar, a maneira de você se portar, a maneira de você se vestir. Por exemplo, as mulheres, por exemplo, a gente pode falar muito bem, porque são as que chamam mais atenção no vestir, né? Porque a moda daquela meia, né? Nem é mais calça, é uma meia. É aquela leg que é uma meia. Nem é leg, porque a leg ainda é um pouquinho folgada. É uma meia agora que estão usando. Então, eu mostro o formato do corpo da pessoa. Então, quer dizer, essa maneira não condiz com uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que não quer se chamar a atenção, não quer ser sensual, não quer ter olhares dos homens. Então, isso tudo diz muito a respeito da sua vida espiritual, porque o próprio Espírito Santo incomoda se você não estiver se portando de uma maneira, ele vai falar ao seu coração, não precisa nem ninguém falar. Ninguém vai precisar ensinar isso a você. Você mesmo vai se sentir mal em andar como as demais mulheres do mundo, né? Eu fico questionando uma pessoa que diz ser batizada com o Espírito Santo, né? Que com todas as instruções é resistente a essa mudança. Quer continuar com essas roupas inapropriadas que não agradam a Deus. Quer dizer, ela faz para si, ela se sente bem para si, mas ela não está procurando agradar a Deus, né? E, às vezes, ela nem faz para ela, ela faz para os outros mesmo verem, né? A maioria é assim, faz para outros verem. As maquiagens que tiram toda a beleza da mulher, a feminilidade, ela fica assim, parece um mascarado, um robô, uma coisa assim que não está normal, não está feminino. Então, quer dizer, isso é o Espírito Santo que vai te mostrar, não precisa ninguém falar para você. Então, quando nós falamos aqui, é para você situar, olha como eu me visto, como eu me maqueio, olha como eu ando, olha como eu falo, olha como eu penso, olha como eu me comporto. Quer dizer, a gente está fazendo um papel aqui de só alertar você, mas só o Espírito de Deus é que poderá falar isso no seu coração, fazendo você se sentir bem ou se sentir mal. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, como o Espírito Santo vai fazer isso? Muito superior do que fazia ano passado, porque agora você tem Deus dentro de você, a presença dele dentro de você. Então, essa presença é que vai transmitir vidas às pessoas. Não que você tenha para dar, mas é o Espírito que está em você que vai dar vida a outras pessoas. Então, quer dizer, acontecem os milagres, acontecem as maravilhas na vida das pessoas quando tem-se o Espírito Santo, quando se fala pelo Espírito e não pela carne, não por imposição, não por força, mas pelo Espírito. Não por uma obrigação, você tem que fazer isso, você tem que andar assim, não. Pelo Espírito. Então, quando nós falamos aqui, é para você andar pelo Espírito. Ouvir a voz de Deus, você sentir Deus falando no seu coração. É diferente do que um homem vir e porra, você tem que andar assim, assado e assado. Não, não é pela carne, é pelo Espírito. Não é pela força, é pelo Espírito. Então, quando é pelo Espírito, aí glorifica Deus, quer dizer, a salvação. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, quer dizer, quando eles viviam sobre a lei, eles tentavam cumprir a lei, que era glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Quem que trouxe a justiça no mundo? O Senhor Jesus. E qual é a justiça? É a verdade, não é o engano, não é a mentira. A justiça é a verdade. E como nós conhecemos a verdade? Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Então, porque o que antes não foi glorificado, naquela parte da lei, que foi difícil para os homens, hoje é glorificado pela excelente glória. Quer dizer, pelo sacrifício de Jesus, ele nos deu esse direito de sermos salvos, de sermos limpos, de sermos perdoados. Então, através dele, temos essa excelente glória que ainda ele nos mandou, que é o Espírito Santo. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Esse permanece para sempre. Claro, se você não o abandonar, né? Se você sempre o servir. Essa glória aqui do Espírito Santo, excelente, é porque é feita essa obra dentro de você. Porque antes, na lei, eles só cumpriam o que era para ser feito. Hoje, acontece dentro de você. A sua mente é outra. Os seus pensamentos são outros. Os seus sonhos são outros. Tudo é diferente. Por isso que é uma glória, que é tudo para honrar a Deus e não a si. Então, essa glória, quem tem o Espírito Santo e tem essa obra do Espírito Santento de si, ela sabe dessa glória, né amor? Porque foi ele que deu. Não vem de nós. Foi dada por ele. Quer dizer, emprestou, né? Nos emprestou para que pudéssemos ser seus testemunhos. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Então, olha, você vê que o Espírito Santo dá essa ousadia, dá essa coragem. Não tem espaço para timidez, não é? É, e o Espírito Santo dá essa ousadia para falar porque ela é testemunha. Imagina você conhecer essa obra dentro do seu ser. Como você vê no testemunho, as pessoas comentam como elas eram, como elas eram difíceis, como elas guardavam mágoa, tenebrosa dentro de si. E quando o Espírito Santo veio, saiu aquele peso, aquelas angústias, aquelas mágoas, né? Porque o Espírito Santo, quando você tem essa obra do Espírito Santo, não só uma vez no dia do seu batismo com o Espírito Santo, mas constantemente porque essa obra não pode parar, já que nós não somos perfeitos, né? O Espírito Santo precisa ser, nós precisamos da obra do Espírito Santo para nos aperfeiçoar e ser essa carta escrita perfeita, né? É a demonstração do Senhor Jesus aqui na Terra. O bacana é que usamos de muita ousadia no falar. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que fala através de nós. Então, essa ousadia é o poder de Deus que você recebeu através do Espírito Santo. Então, você não tem medo, você fala, você não tem vergonha. Por quê? Porque é uma coisa que você vive, que você experimentou. Não é uma coisa que te contaram, não. Uma coisa que você experimentou, se conheceu a Deus, de fato, de verdade. Então, podemos parar aqui, né? No 12. No versículo 12. Tá bom? Amanhã fica no 13. Então, até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus. Até a próxima.